Tá sem shield, tem um cara aqui na esquerda. Achei o da esquerda. Derrubado. Como eu caí, cara? Que mentira. Relo Paulo, relo Paulo, relo Paulo. Esconde, Paulinho, sai daí, mano. Eu não tenho visão de tiro, não. Tá suave. Tem outro squad, tem outro squad. Eu tô tomando de outro lugar. Do teto. Volta, volta, volta. Voltei, voltei, recuei. Fui na costa do bagulho. Tem outro squad, isso. Meu irmão. Galera, lá na casa do inferno, mano. Aí, eu já tô telando, velho. Toma, filha da puta. Vai atirar em mim, ô, cuzão. Mano, tem passe comigo, comigo, comigo. Peraí. Fodeu. Tem que ser o laranja? É. Corre, eu corre. Cadê o helicóptero? Já vi. Aqui, ó. Embaixo. Corre. Sem shield, caiu. Tem mais um. Nessa casa. Tá chegante, tá chegante. Eu não tenho bala de nada, velho. Finalizei um. Tô só com seis bala de FA, velho. Mais nada. Quebrei, Yudi. Se eu matar no soco, é sorte. Ele tava ali na porta. Ele tava ali na porta. Ali. Tô indo. Tô sem shield. Também. Também. A minha MP7 aí, Léo. Nossa. Subi. No soco. Porque eu tô sem bala. Ai, tem mais um. Tem mais um. Vai, Léo tá na unha, tá na unha. Foi, 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 foi. Ah. O carro show em cima do meu. Não, dá pra não comprar o frio. Ele dá de matar o cara. Ele morre também. Não adianta. Nossa, só levei uma. Consegue me pegar aqui, Léo? Você tem que descer, Lucas. Ele também vai. Tão tretando. Vendo aí. Boa. Cheguei, Léo. Cheguei, Léo. Cheguei, Léo. Cheguei, Léo. Cheguei, Léo. Léo, Léo. Estou com você. Matou os caras. Nossa, as costas tá nossas. As costas tá nossas. Sai daí, sai daí. As costas tá nossas. Aqui, ó. Vinga amarelo. Tá em cima, velho. Dois. Tá onde, velho? Achei um. Sem shield. Derrubei um. Não dá nem pra fazer, cara. Onde que esse cara... Ah, velho. Olha o pico do cara. Vai tomar no cu. Matei os dois. Matei os dois. Grabo. Eu nem tava vendo os caras. Eu já levou os dois. Eu não acredito, cara. É... Quer ir lá ver se os caras tem grana? Vou só ressar aqui, rapidão. Tá na safe. E outro vante. Opa, atrás de mim. Atrás de mim. Tem um. Onde? Não sei. Ativou aquele negócio lá de alerta vermelho. Que alguém me viu pelas costas. Tá lá em cima, mano. Na direção do carro. Ai, sniper. Na casinha, na casinha. É, eu não tenho como matar ele, velho. Tô de bazuca e MP7. Cheguei. Cheguei azul. Peraí. Nessa casa que eu tô? Ah, na casa da frente. Sim. Tá, deixa eu ver isso. Se eu jogar uma concussion, você consegue rushar. Eu quebrei o shield dele. Não, filho. Estunado. 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 Tomou no shield. Tô indo, tô indo. Tomou outro stun. Tô indo. Pode rushar. Caiu um. Matei os dois. Boa. Achei um. Derrubado, otário. Tá em cima. Tá em cima. No ping azul que você marcou, só que no teto. Esmocaram. Esmocaram não. Pegaram o negócio. Compraram caixa lá em cima. Compraram caixa. Nossa, velho. Se eu consigo um high ground, eu consigo pescar os caras quando o senhor pega o loadout. Opa, tem aqui também, ó. Tem a kill. Onde, onde? Tem aí, Lucas. Eu entrei. Atrás de você, Breeze. Atrás de você. Um, dois. Derrubado o outro. Derrubado o outro. Derrubado o outro. Derrubado o outro. Derrubado. Boa. Moleque. Tem, tem dois. Ah, mano. Tomei da honra. Tomei dos caras que você falou. Fiquei perto de mim. Na minhas costas tem. Na minhas costas também tem. Fortinho aí. Um. 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 Otário. Um. Ah, não. Um. Oforço. Um. 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 From right. atrás do bagulho. Não, no SM4 não atira tão longe assim não, velho. Aí, aí Pauline, direita, direita. Não, direita, aí. Vai passar no... Aí, não vão, não vão. Aí. Passaram já? Ah, tô cego, tô cego, tô cego. Sem shield, derrubado. Sem shield o outro, matei os dois, matei os dois. Brabo. Dinheiro dos caras. Tô dando uma olhada. Vivi, correu, 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 correu. Sem shield. Sem shield. Derrubado. Boa, boa. Eu acho que o parça vai lá e lá, irmão. É um monte de pinheiro na minha frente. Outro subindo, outro subindo. É o parça, é o parça. Derrubado, morto. Caralho, HS no meio do pinheiro, parceiro. Vai tirando. Ah, é o parça. Se o cara der uma cabeçada na porta, fui eu. Mas tá aqui. Tá bom? Não. Não. Não, tio. Carrega, tio. Eu tentei, mas o cara pegou o bagulho aqui. Ameaça em mim. Cadê o cara? Em cima. Segundo andar. Na escada, mirando. Não, eu tô. Eu tô na escada. Fodeu. Tá descendo? Ai, caralho. Você passou por ele, mano. Não passei. Tenho certeza do que não. Passou. Passou. Sem shield. Nossa. Você passou por ele. Ai, caraca. Nossa. Tem uma scan aqui. Ele pulverizou o maluco também, filho. Ele falou sem shield e ele deu meia bala. Deu o famoso 180 na boca. É, mano. Dá pra ficar foda. É, mano. Marquei um cara. Tá aqui? Caralho. Sem shield. Derrubado, boa. Mano, eu derrubei o cara com a própria C4, tio. Tem mais, tem mais. Derrubado o outro. Derrubado um. Tem só mais um. Tem só mais um. Olha só mais um. Boa. Oniboi. Vamo, vamo lá o Dodge. Esse aqui tá como, né, velho? Só que você achou que eu era o inimigo. Ah, filha da puta. Aí você tá dando coronhada em mim. Fiquei o quê? Você começou a dar coronhada em mim. Como assim? Eu não tô no bloco. Você tava atrás de... Não, não. Antes, antes. O cara que matou eu, o cara tava atirando em mim. Otário. Otário. Eu tava com o Yuji. Eu tava com o Yuji. Vou na loja, eu vou matar todo mundo. Agora o caminhão vem. Nossa! Que que é isso, velho? Os caras tão se comendo ali, maluco. Os caras tão brincando ali. Os caras tão brincando ali. A trota online. Mano, o que o cara tá fazendo, maluco? Os caras tão numa rodinha fechada, mano. Os caras tão fazendo um ritual. Molhando a skin do outro, sério. Só que tem dois squads aí, né? Ah, não tem muito o que fazer, velho. Pega a sua frente ali, ó. Não, não, não. Ela tá aí lá atrás! Ahhhh! Deu bom, né? Eu tenho muita bala, irmão. Vem! Não, viado. Sem tag não, né, Tarso? Não, não é, né, brother? Ataca, 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 ataca. Entra, entra. Nossa senhora! Nossa, eu meto uma squad na PT! Moleque do céu! Segura aqui no pai do meu pai! Squad eliminada! Boa! Caraca, velho! Vai lá pra loja, vai lá pra loja. Calma, calma que nem mais, velho. Calma, calma que nem mais, velho. Tem dois squads. Você consegue sair da TV Station? Tem aqui onde eu tô? Consegui, ó. Não sei. Ah, tão no teto, mano. Prédio azul, né? Prédio vermelho. Não, no vermelho. Vermelho? É. Pra variar. Ping verde. Caramba, velho. Ping não sai. Peraí, 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 peraí. Vai tomar ataque, vai tomar ataque, mano. Boa. Boa. Eu só preciso de uma arma. Nossa, ataque vem em mim, mano! Ataque vem em mim! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Compensar a jogada dos outros, né, mano. Já golpei, Daniel. Nossa, o que que foi isso, mano? Pensa que ele marcou tipo uma quininha. Tô roxando no DUN. Tô roxando no DUN. Tô roxando no DUN. Tô tentando chegar aí, mano. Eu tô com duas PT, na real. Yudi. Hum. Tem RPG aqui em cima, mano. Fodeu, tem gente comigo. Tem, então indo aí. Ignorar um DUN. Tem outro, tem outro. Fodeu! Cadê os caras? Derrubado na PT, filha da puta! Morto! Hihihi! Hihihi! Hahahaha! Boa! Hahahaha! Que novo na PT, seu otário! Vou pegar o DUN. Vou pegar o DUN. Nossa. Boa, Yudi. Vai, 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 vai! Nossa, na unha! Na unha mesmo, velho. Aqui, ó! Dá a volta! Dá a volta! Dá a volta! O cara não morre! Olha só! Uhuh! Reloque ele! Relogue ele! Relogue ele aqui! Ai, ai! Lá de fora! Ah, velho! Tomei do terceiro! Levei dois, mano! Mano, foi muito bonita aqui, o velho! Na sua frente! Prepara pra luta, o soldado! Você é o próximo! Bem bem na base deles! Dele! Deles é foda! Nao! Bosta! Ai que deu! Ah, maluco! Eu vou fazer bosta! Eu vou fazer bosta! Mas se você perder, já era! Tá na hora, soltado! Tá na hora, soltado! velho! Esses malucos me impressiona! O problema é que a coroa é do tempo real, né mano? Mas eu tava com uma arma muito pesada, velho! Pesadão! A arma é igual o dono, né mano? Esse é o Gulag! Pfff! Prepara pra luta! Você é o próximo! O seu aliado foi destroçado! Não é aquilo aqui! Por que não é de tiro azul? O Gulag é uma bosta! Você perde e a sua luta acabou! Derruba ele! Confia, 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 confia! O que eu falei! Esse cara ficou puto! Esse cara ficou puto! E aí, Povilho, sua marcação voltou, né mano? Voltou, mano! Graças ao bom senhor, velho! Pô, sem brincadeira, eu falei pro Lucas, velho! Depois daquela partida lá, que eu dei rejiquite, por causa do comando bugado, eu não joguei mais naquele dia, porque eu maratonei Senhor dos Anéis! Os três filmes da Netflix! Eu assisti os três filmes, deu nove horas depois, eu ainda tava puto com o jogo! Você viu o nível que eu tava puto! Mano, três senhor dos Anéis em seguida, tem que ser macho, hein mano! Ô, mas é da hora, velho! Da hora se pegar pro maratonar uma hora! Vai ter gente aqui, eu aposto! Ó lá, já tá tirando em mim! Mas eu entendo, cara! Eu iria maratonar, por exemplo, todos os Harry Potter com extrema facilidade! Ô, louco, mano, são sete filmes! Tá quicado Senhor dos Anéis tem três horas, mas... A gente releva! Deu você no set, velho! Vai só o dia inteiro assistindo? Não vai, mas... Mano, é bom! Onde você tá aí, Nild? Não sei, mano! Eu tô onde meu coração me leva! Aí, ó! Meu coração acabou de apontar o carro! É um carro pra você ficar andando pelo mapa aí! Sem trofé? Com coroa? Cê vai abrir a porta aí amarela, vai ter um trofé aí dentro! Então eu vou entrar pela janela! Mano, tem um cara chamado Ghost Legend me chamando pra jogar Call of Duty! Tu não atingou um convite aqui! Para, tio! É do Ghost Legend, mano! Cê é o streamer mais famoso do Brasil! É, mano! É os seus inscritos aí, ó! A pessoa que te segue! Mano, do nada recebeu um convite aqui! Se Ghost tá me assistindo... Já já! Já já, calma aí! Opa, tem cara aí! Pra variar! O maluco tá assistindo o cara! O problema é... Como que eu me escondo se os caras sabem que eu tô aqui? Matando ele! Tem outro! Tem... Nossa Senhora, velho! O trio, o trio, fodeu! Você derrubou um? Sim! Matei um, mano, na real! É outro clã? Não é, é trio, Lucas! Ai, fodeu! Tô! Nossa, mano! Que cara ruim! Pra caralho! Agora! Sniper! O cara tá dentro! Nossa! Mano, um minuto! E aí? Ô! Tá legal, cara! Tá varando parede! Tá varando parede! Lindo! É hack! Não é, mano! O problema é a coroa! A coroa mostra em tempo real onde é que eu tô! Ele só precisa mirar embaixo da marcação! Corno! Tá de boa! Será, Manito? Você tem 12k já, mano! Eu não sei o dinheiro da cara! Caralho! É verdade! Não dá, mano! O cara tá mirado em mim! 30 segundos! Só me daí! Vai escorregando! Não! Espera uns 30 segundos! Mano, o cara vai ruxar nele e vai morrer! Ele vai bazucar o carro e eu vou morrer! Vem aqui, ó! Vai, tio! A morte... A morte é certa! É... Confia, confia! Deu bom, deu bom, deu bom! Deu bom, deu bom! 13 segundos! Confia! Confia! Só confia! Confia! Eu falei pra confiar, porra! Aí, ó! Se não confiar, não dá certo! Se não confiar, não dá certo! Confia! Confia! Confia, porra! Confiou, porra! Confiou! Confiou! Sim! Tá com 26 mil! Eu tô descendo aí! Eu tô morto! O cara entrou com um C4, caralho, velho! Quantos, cara? Um! Uhum! Então, bora! Janta! Janta esse cara, velho! Abre ele no meio! Exército de um homem só! Eu não tenho uma arma! Não, vai... Vai seco! Aí, ó! Só tinha ele! Eu derrubei, eu matei os dois, mano! Tchau! 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 Tchau!